O poder de lute pra poder sonhar em mudar isso aqui O poder tem tantas mãos que só sabe mentir Fora Bolsonaro, o que é a missão? O que é que eu esperava ver a terra esquecer com a batalha? Deus sabe, sou educado sem dar muitos dedos de cada canto do mundo Meu amor, com tantos assuntos que eu a te adorar Absurdo seria, se não pensar que é normal Que o poder é o mar todo dia Para combater o mal, o povo portaria Ninguém espera fazer a terra esquecer com a batalha Deus sabe, sou educado sem entrar e morrer Os que traem não, esses não Já tem gente demais a querer mudar O povo quer florescer e ganhar a vida Os que traem não, esses não Já tem gente demais a querer mudar O povo quer florescer e ganhar a vida Os povos congolês tá aqui Os africanos tá aqui Vão carregando o bruxo 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 Desde que já sabe iludir Maranhão O negro que lute Pra poder sonhar E mudar isso aqui O poder é que me dá minhas mãos Você só sabe mentir Quanto mais se diz e mais um pouco Ninguém esperava ver Até as TNC vão apartar Eu sabe Sou eu, sou eu, sou eu de governos E os que caíram Esses não Já tem gente Demais aquele lugar O povo quer Florescer e ganhar A vida Os que caíram Esses não Já tem gente Demais aquele lugar O povo quer florescer E ganhar a vida 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 E ganhar a vida E ganhar a vida E ganhar a vida Só vocês Não digam Não digam Isso Só vocês E aí E aí E aí E aí